Olá, Doss, acho que realmente o pessoal, pelo menos aqui, deve estar realmente torcendo para o representante de Portugal, o ZND. A gente pôde conversar um pouquinho com ele, um rapaz super gente boa e acho que a questão da familiaridade da língua, evidentemente, acaba criando simpatia. E não parecia estar nervoso não, passou lá para entrar no palco, ele falou com a gente, não parecia estar nervoso. Do outro lado, o Jumong acabou de jogar, então está um pouco mais aquecido, faz um certinho já que foi a MD5 ali também dos ZND, mas acho que tem um jogo para ser bem disputado, eu estou com palpite um pouco do melão ali, um 4x2, acho que é um palpite bem real. O Jumong mostrou suas forças e é uma série melhor de 7, acho que um 4x0, igual a gente viu na final brasileira mesmo, é um pouco difícil. Nós vimos que o nível dos dois jogadores, ele é bem forte, ele é bem alto, os dois entendem muito do que tem para mostrar e dos campeões. E eu quero ver um pique surpresa, um timo, alguma coisa assim. É, emocionou já, né? Surpresa é outras coisas, não, timo. Não? Timo não é surpresa? Ah, sei lá, surpresa é você ver, por exemplo, o Meldir, isso é uma surpresa. O seu Olaf. Aqui ele é cansado. Bom, vamos agora então para os bans e piques aí dessa grande final, ou melhor, já já vamos, né? Jumong é no detalhe mais uma vez, representando o Canadá, ZND então representa Portugal, a final é melhor de 7, quem vencer é o campeão mundial do Red Bull P1, vai levar o troféu para casa, e claro, né, o título que realmente, bom, você venceu 28 países, né? E que maratona, né, jogando, tem que vencer no seu país primeiro, depois viajar para o Brasil, ganhar aqui. Vencer uma série de melhor de 1, depois melhor de 5, passar por essa melhor de 7. Então vamos que vamos, meu caro amigo, Jumong do lado azul, ZND do lado vermelho, Sindra, Pantheon e Senna, Banidas, e do outro lado, Heimendinger, Caitlyn e vários. Exato, né, lembrando que Portugal aqui, né, os LD não teve bye, né, então ele jogou desde o início ali, toda a tabela, né, venceu Bélgica, Eslovênia, Geórgia, Suécia, e agora, né, teria que vencer aí o Canadá, enquanto que o Jumong venceu o Kosovo, venceu a Espanha, venceu a Sérvia e venceu a Irlanda. É isso mesmo, temos os piques agora, ou piques, né, acontecendo para cada lado. É só os piques, pois. Interessante porque você vem já, primeiro jogo sempre bem preparado, né, você tem que ter alguma coisa em mente para escolher, mas os bans podem mudar um pouco ali do que você preparou. Eles estão pensando bastante, enquanto o ZND é um jogador mais dos magos, jogou muito de Sindra, de Oriana, mas obteve mais vitórias aí com a Tristana ultimamente, e ela passou. Exato, vamos ver, então, pode ser até um confronto espelhado, de certa forma, né, pelos dois lados. O ZND aí, a gente vê como chegou nessa grande final, para muitos, realmente é o favorito, né, então eu estou tendo palpite, né, Jota, GSTV, DOS, não todos palpitaram a favor do ZND, porque, realmente, ele mostrou um desempenho muito bom, e olha só, o Ryze, finalmente aparece. Aqui, como a gente comenta, melhor de sete, dá para arriscar duas vezes. Como é que o adversário abra 2x0 ainda, né, tá tranquilo, digamos, a sério. Dá para arriscar três vezes, 3x0. É que o 3x0 eu já acho que ia ficar perigoso, se você for uma vitória de perder o título, mas, assim, 2x0 ainda tá tranquilo. É, e o Lucian aparece para o Gilmong, não é uma escolha segura. O Gilmong não é um cara que tenta arriscar muito, né, passar a remendinha, ele pega, Kenton ele pega, Lucian ele pega, ele mesmo falou na entrevista, né, no VT, que ele não acha que vai mudar muito o método, não vai ter muitas surpresas dos campeões. É isso, passou os principais piques, ele vai escolher Ryze contra a Lucian. O grande fã do Ryze, né, que é um campeão que leva tempo a estacar no League of Legends. Você geralmente faz ali, geralmente não, faz, né, a Lágrima da Deusa, às vezes faz bastante azeras, então demanda muito tempo, é um campeão que você joga mais ali pro mid-late game, e o x1 é um jogo rápido, um jogo veloz. Mas então, bora agora pra grande final do Red Bull Player One 2019, Canadá contra Portugal, Gilmong e contra ZND. É, vendo o Ryze, principalmente, é difícil, ele pode conseguir o abate, a gente sabe que depois do rework, todas as mudanças, ele tá um campeão bem forte, ele pune bastante na rota, mas ele farma, ele limpa bem o da de minions também. Teleporte, barreira, escolha do ZND é aquilo. Tinha que ser, né? Tinha que ser o teleporte. Eu posso ir pro abate, se precisar, né, não sei se é a ideia dele, mas o foco total seria chegar pro farming, ele vai dançando aí, e o Gilmong não tá muito afim da dança. Exato, tá aquecendo os dedos já ali pra tentar preparar esse eluso, que realmente, né, é um campeão de mecânica, um campeão que você tem que ter uma certa agilidade, ainda mais no x1, então é melhor deixar o dedo aquecido. É, o que o Ryze tem de ponto forte aí no x1 é o seu ultimate. Mas fala, ah, mas não tem muito como ele reposicionar todo mundo ali, né, o time, como faz no 5x5. Mas ele pode se reposicionar da base pra rota, mais rápido, se ele não tiver teleporte, ou até mesmo trolar os minions, né, jogar os minions dele, fazer alguma coisa com os minions pra tentar atrapalhar o Gilmong. Lá de trás, né, tenta acumular de alguma forma, e aí chega de surpresa. É, ele pode usar esse ultimate de várias maneiras, não só levando ele, como os minions, então, se ele chegar no level 6, né, se um x1 chegar, vamos ver como o Zendê preparou esse Ryze aí. E muito possivelmente, né, o Zendê deve esperar o ouro estacar o suficiente pra conseguir a lágrima da deusa, e aí volta a base, e aí dá esse teleporte. Acredito que ele vai precisar fazer o item. Você acha que ele vai fazer lágrima? Olha, tinha. Complicado, porque muito do dando base do Ryze vai girar em torno da mana, né? É, vamos ver. Ele começou já, né, com o Cristal de Safira ali, vamos ver se ele vai finalizar essa lágrima. Eu não acredito muito, né, mas... Escolha do Zendê, que tá sendo empurrada pra debaixo da torre. Começou ali com o seu W, o tempo de prender ali não é nada, né, então o Gilmong escapou bem, e essa é a dificuldade do Ryze. 6x3 do Farming, já na primeira onda de minions. É, enquanto ele não tiver, né, o QWE, realmente fica difícil de você comprar e fazer a limpeza aí dessa onda de minions. Enquanto isso, o Gilmong perde bastante vida também, até porque ele tankou os minions, né, quando ele vai pra cima do Zendê, ele tem que tankar toda a ação do de minions. Enquanto que já vem um biscoito a favor aqui do Zendê, do outro lado o Gilmong também tem um biscoito, então ambos têm aquele sustento, né, interessante aí pra esses minutos iniciais. A mudança do biscoito foi bom pro X1, que com 6 minutos você já estaca os 3 biscoitos, né, então, diferente antigamente dos 12 minutos, e 12 minutos geralmente no X1 já acabou. Não chega, né, é difícil chegar, só se for, tipo, sei lá, tobou contra Skit, assim. Aí é câncer. Aí acaba no level 1, né. E temos o Zendê também com essa poção com refil, né, que é diferente. Nós vimos muitos jogadores com a poção corrupta, né, jogadores vindo de poções normais, e ele vindo com a poção de refil ali com os dois stacks, que por enquanto não foram utilizados, e agora, viu que pegou o level 3, ele já começa a estacar melhor. Agora sim o atordoar dura mais. Olha só, virou muito dano, meu cara, amigo. Deixou o Gilmong com 200 de HP, ele pode ir pra cima de novo, ele tem barreira ainda pra tankar a parte desse dano, consegue também mais uma vez ali estourar a parte do dano do quê. Enquanto isso o Zendê se repossiona, o farm já tá ficando mais fácil, o Gilmong já tomou todas as suas poções, e na verdade quem se expõe agora pra abater é o Zendê. É, porque o Zendê percebeu que ele tá com bastante dano, que ele pode conseguir esse abate em cima do Gilmong, ó, garante, né, o dano do Cometa também, que é muito bom. Tudo bem, acabou a mana, ele tem 19 minions farmados agora com esse, mas ele vai voltar com o teleporte, pegar mais mana ainda, é o que você falou, depende bastante de mana. É, vamos ver se não vai cancelar a volta à base aqui do Gilmong. Ah, o Zendê na verdade baitou ali realmente aquela volta à base. Ele queria ficar. Ele deu um outro W, mas não tinha stack das habilidades ali, só pra tentar ativar o Cometa, tentar garantir um pouco de dano. Afinal das contas, não deu tanto dano assim, e o Gilmong volta a farmar, a segurar. Acho que o ponto do Gilmong é esse, ele não tá sendo eliminado, ele não vai pegar abate agora também? Farma. Enquanto que, né, fica sempre sob controle, né, realmente com vida cheia, não tem muito problema o Zendê de se expor, né, mesmo sendo atirador, mesmo tendo ataque à distância, não que o Zendê também não tem, né, mas o do Lúcio é muito mais forte nesse momento. Acredito que ele tá destacando o ouro realmente pra tentar voltar com o seu primeiro item, né, ou seja qual for, né. A impressão que dá é porque já poderia ter adiantado logo essa volta, ele tem teleporte. É, mas ele no momento ali não achou o melhor possível, não tinha muito ouro, como você me falou. É, e Minion Canhão também é. É, agora tem a onda de Minion Canhão, que é muito boa. Ele não tem mana, tá dificultando muito pra ele farmar ali debaixo da Togne, o ataque básico do Ryzen não é dos melhores também. Ele vai usando o que pode, parecia que ia dar Recalque, ia recuar 35 a 28 já. É, como matando esse Minion Mago, ele vai deixar esses três, tudo bem que teu teleporte, a vantagem é essas, de sete Minions. Aqui é estranho essa volta à base, não faz muito sentido o que ele tá fazendo. É que assim, ele não tá perdendo Minion ainda, não morreu nenhum agora, ia morrer o primeiro, então ele tá só tentando tirar a atenção do Jumong. Isso, se ele não quer voltar, tudo bem, né, mas se ele quisesse voltar era estranho, né, o posturamento. Mas tudo bem, ele realmente só queria forçar ali o Jumong a gastar um W. É, no meio tempo que o Jumong tenta bater nele, o Jumong pode perder um Minion, né. Então poderia ser aí o caminho pro ZND, que vai farmando bem, usou bem o combo, mostra que... Agora ele vai voltar. Mostra que conhece o Ryze, pelo menos. Não, com certeza. Não é um campeão que ele pegou, ah, é bom, mas se tô eu jogando de Ryze, meu amigo... Não faço ideia, né. Os combos saem tudo errados. Não, sei, eu faço ideia, mas sai tudo errado. É, faz ideia. E tá aí, Tiara, vende a poção de refil, compra a poção corrupta e fecha a Lágrima da Deusa. Acho que pra ficar perfeito ali só faltou realmente um Lacri Negro. Um Lacri Negro. Ele comprou mais dois amuletos ali, né, então, pra ter mais sustento de mana. Como você falou, lendo o que precisa de mana pra dar esse combo. Não só pra farmar, como a gente viu debaixo da torre, mas se ele quiser eliminar. E o Jumong já tá de Rex Drinker. Grande volta do Jumong, já garantindo a Rex Drinker, percebendo que o ZND vai tentar o abate. Ele já tá à frente em farm, então ele não precisa recuperar isso. Ele já tá à frente. Ele pode só continuar assim. Então pra ele não ser abatido, Rex Drinker. Perfeito, né. Uma cobertura, uma proteção. Tá aí, né, level 6, como você comentou, pega o ultimate, mas você tenta algum tipo de jogada um pouco diferente agora. Vem pra rota do Jumong. Lembrando que o Jumong tem exaustão e barreira, né. Então não só a Rex Drinker. É muita... São dois feitiços de proteção, de certa forma, né, porque exaustão você também pode usar nesse sentido defensivo. E vai ser difícil pro ZND, realmente, quando der o all-in, conseguir a eliminação. É, o ZND vai só tentando deixar os mínimos marcados. Espera o momento certo ali pra quem sabe dar um combo. Agora sim. Perdeu um mínimo ali atrás. Metade da mana já pra ele, mas vai empurrando. Ele tem que tentar fazer com que o Jumong erre o farm agora, debaixo da torre. Opa! Essa exaustão a utilizar, mas o ZND foi esperto. Ele não bateu no Jumong enquanto tava debaixo da torre. Tem enraizamento, expurgaro utilizado, ele tenta ganhar tempo. Ultimate gasto, mas First Blood nas mãos do Jumong! O ZND foi muito próximo, ele foi muito pra frente, ficou do lado do Jumong. O Jumong sabia que tinha espaço, deu all-in e ganhou. 1x0. Exato, né. Na habilidade do seu Lucien, mostrou muita força, foi seguro pra vitória, garantiu o First Blood e abre a grande final, Dócio. É isso aí. Já no começo, o Jumong mostra que, né, não tá pra brincadeira não, não dá pra vacilar. O ZND vai pra cima, o português vai pra cima. Acho que, como o Tixinha apontou, foi demais. Muito pra frente. Foi um momento ali que realmente ele se complicou, mas senti que ainda foi aquele primeiro jogo pra testar alguma coisa, pra ver o que vai acontecer mesmo nessa série. Esse Rise a gente ainda não tinha visto, não achei também que foi uma grande escolha, principalmente por conta da itemização, né, e tem que fazer uma lágrima pra poder ter mana. Demora. Você não vai estacar isso, né, num X1. É, fica a grande fraqueza dele. Talvez estacar com o Lacre Negro, talvez fosse, que traz mana pra você também. Também não gostei, não fui muito fã da escolha. Queria ver, queria ter visto como que ele ia usar de forma criativa o ultimate dele. Você podia usar o ultimate pra voltar pra rota, você podia usar o ultimate pra deixar os, teleportar os minions, os seus minions pra torre pra atrapalhar o adversário, mas nada disso a gente pôde ver. E também um pouco da escolha dele da ordem de habilidades. Ele colocou o primeiro ponto no E no level 3, sabe? Então ele também já saiu muito atrás do farm, que é dificuldade de farmar. Um tapa agora. Um tapa agora. É. Isso aí também se ia adiantar muita coisa. Mas pelo menos... Aí, ó. Eu tô... Eu tô morto. É. Me parecia que ele queria comprar um pouco essa trade pra realmente forçar o adversário a não garantir o farm, né, de toda essa wave. Era talvez a única maneira que ele tinha a gente tentar voltar e empatar o farm, mas era tranquilo pro Lucien dar esse win e conseguir a gente eliminação. O grande problema do Ryzen no 1 contra 1 é que da forma que é o campeão, como ele ganha dano baseado na mana dele, é um campeão que ele tem que começar com pouca mana, senão ficaria desequilibrado. Então é um campeão que no 5x5 ele já demora um pouco pra entrar na partida. Então no 1 contra 1 você não vai ter a mana pool necessária pra essas trocas. Ainda mais contra um Lucien que consegue desviar de uma maneira mais tranquila principalmente do Q, que é o grande dano quando está marcado pelo E. Então não gostei, não fui muito fã dessa escolha de Ryzen não. Mas o que a gente comentou? Os primeiros 2, 3 jogos pra testar, tentar entender o que o adversário vai trazer e trabalhar. Porque acho que uma das grandes forças que o ZND mostrou principalmente hoje é o entendimento do adversário e as questões estratégicas no draft.